Olá, olá, Brasil varonil, esse povo dos meus Estados Unidos, da Europa, Canadá e por todo esse mundo de Deus é a época mais bonita do ano, não é? Marcia Peçanha! Ai, gente, olha que época gostosa, né? É gostosa sim, é bonita. Quem é que não gosta de Natal, não é verdade? Eu amo Natal porque eu vou ganhar muitos presentes, né? Vamos ganhar. Principalmente da Marcia Peçanha, porque com ela você sempre ganha. Não é isso, não é verdade? A gente quer agradecer a vocês, então, por estarem aqui mais uma vez com a gente. Gente, é bom demais, nós estamos aqui animadíssimos, né, para poder estar conversando com você hoje. Hoje teremos um live, assim, bem aberto, bem descontraído com vocês. Estaremos aqui falando sobre o ano que está passando agora, 2019, né, as bênçãos que Deus tem derramado na vida de cada um de nós, né, Vitor? Queremos agradecer, né, Marcia Peçanha? Dá agradecimento a nossa audiência querida. Gente, foi tanto sucesso esse ano de 2019 e a gente quer poder compartilhar com vocês, então, aqui. E a gente gostaria, então, que você comece a compartilhar, começasse a compartilhar esse vídeo, ok? Comece, então, a compartilhar com seus amigos, familiares, para que todos possam conhecer, né, o que aconteceu com a gente no ano de 2019. Lembrando que você pode compartilhar no Instagram, você pode compartilhar no YouTube, no Snapchat, temos também o Snapchat, isso. No site da Marcia Peçanha, lembrando que é marciapessanhacom2s.com, ou no seu aplicativo aí, no seu celular, você dá uma entradinha lá na lojinha de aplicativos, e basta digitar Marcia Peçanha, não se esqueça que Peçanha é com dois S, e você vai baixar o aplicativo imobiliário mais charmoso, mais bonitinho, mais tchan-tchan do mundo. Porque ali tem tudo para você saber das listagens das casas. Verdade. E na semana passada, gente, bombou. Semana passada foi assim. Foi, foi excelente. Foi excelente. E, gente, a gente quer agradecer a vocês, né, que estão sempre com a gente, aqui participando. Semana passada tivemos de visualização ali, ao vivo e a cores, por mais ou menos 1.600 pessoas assistindo a gente. Verdade. Foi recorde, na verdade. Aqui, então, isso é um grande recorde de audiência ao vivo do canal imobiliário. É um bom sinal, né, Vido? O sinal de que vocês estão gostando do programa, e nós também estamos fazendo alguma coisa boa aqui, então, né, Vido? Sim, porque, obviamente, leva um tempo, leva toda uma preparação, toda uma equipe, para nós estarmos aqui. E leva do seu lado o seu carinho, né, Márcia? Ah, e eu gostaria de mencionar uma coisa. Ah, menciona. Você sabia que nós estamos fazendo um ano agora, em dezembro? Ah, é? Então... Um ano que nós começamos a fazer, né, o nosso live. Que ótimo. Gente, isso é para comemorar. É, eu concordo perfeitamente. Vocês aí estão de testemunhas. Vamos comemorar com a Márcia Peçanha. Eu quero saber aí, gente. Olha, eu quero saber uma coisa. Quem de vocês aí que está assistindo a gente, que acompanha a gente desde o primeiro dia? Viu como ela muda de assunto? Vendo o primeiro dia. Está vendo como ela muda de assunto? Quem é, gente? Eu estou falando de comemorar, é a vez dela pagar um jantar. Ó, comemorar, paga o jantar. Não, jantar para eles não, né? Para vocês aí, né? Ela está correndo. Não, aí é muita gente. Aí é muita gente. Você não quer fazer isso, né? Mas, gente, queremos realmente agradecer a audiência, né, Márcia Peçanha? A audiência. E a pós-audiência. Muito sucesso, isso. Não se esqueça da pós-audiência. Olha, com certeza. É a audiência do YouTube, do Instagram, dos outros aplicativos que seguem, continuam assistindo. Nossos vídeos chegam a mais de 15 mil visualizações dentro de um mês. Então, realmente, é um motivo de agradecimento. Muitos agradecimentos. Na minha página, na minha página do Facebook, né, eu tenho lá mais de 200 mil pessoas me seguindo e devo a vocês que sempre ali estiveram comigo, que desde o primeiro dia, quando a gente começou o nosso live aqui, só fez aumentar, na verdade, né, as pessoas que estão seguindo a gente. E, gente, não temos palavras para agradecer. Brigadão mesmo, a gente agradece do fundo do coração. Porque o show imobiliário com Márcia Peçanha e Victor William não traz apenas aquela ideia, ah, compre uma casa, não sei o quê. Nós estamos aqui também vendendo o seu sonho, o sonho da casa própria, não é? Na realidade, nós não, é ela que é a real estate, é ela que é a expertise, é ela que faz, eu só apenas atrapalho aqui um pouquinho, para não deixar ela falando sozinha, não é? Ela que é realmente a perita e que você vai ligar, se você vai realizar o sonho da casa própria nesse ano que entra, faça uma resolução, não tem a resolução do ano que entra? Todo mundo faz? Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Fala nisso, deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu creio que tem muita gente na internet querendo fazer perguntas assim, a Márcia Peçanha, não é? Vamos saber aqui. Márcia, qual seria uma resolução para esse ano que entra para você? Ai, uma resolução para mim agora, esse ano? Não, não engana não, fala a verdade aí, fala direitinho. Ai, gente, eu não posso pensar. Acho que eu... Primeira coisa, né? A gente sempre pede a Deus saúde. Saúde é bom. Saúde, a gente pede demais, né? Minha família, meus filhos, né? Para que Deus possa dar muita saúde a gente. Eu acho que a primeira coisa que eu pediria realmente a Deus, para Deus continuar me dando saúde, para que eu possa, com a saúde, poder abençoar muitos aí, né? Verdade. Como tenho feito, graças a Deus. Eu creio que a saúde é fundamental, né? É fundamental. Por isso que no programa passado nós também falamos daqui da segurança, não é? Sobre a árvore de Natal, sobre fechar a casa, sobre uma série de coisas. Vocês não puliam lá no YouTube e dá uma revisada nos segmentos passados, porque tem muita informação boa ali, não é? Então, fica aqui o nosso abraço. E amanhã vai nevar também, ao ver de jeito nenhum? É, parece que vai começar, né? Uma neve. Começa? Acho que no sistema do lugar de hoje... Tem que ter neve. Eu não quero neve em janeiro, fevereiro e março. Até o Natal tá bom, né? Quem quer neve aí, gente? Então amanhã aproveita. Não, não, tem gente que quer. Não tem gente que quer, né, então? Tem gente que quer, tem gente que trabalha com neve. Então tem gente que gosta também da neve, tem aqueles que curtem neve. Então quer dizer, pra quem quer neve, pra quem gosta muito de neve, então teremos neve amanhã. Então se preparem. Amanhã talvez nem vai ter escola, em muitas escolas talvez, talvez, vai fechar, não Porque eu ouvi dizer que não é muita neve, não. É, uns falam que sim, outros falam que não. Vamos ver, né? Então vamos deixar as horas passarem pra poder ver o que realmente vai acontecer. Ok, gente? Então continue aí compartilhando com a gente, tá? Esse vídeo de hoje, pra que a gente comece a entrar no assunto, ok, gente? Então estaremos aqui falando um pouquinho com vocês sobre o ano de 2019, como foi. Como você chegou aqui na América? Como é que foi, Vitor, sua chegada nos Estados Unidos? Foi excelente. Muito tempo atrás, né? Foi muito, foi muito tempo atrás. Eu diria 30 anos atrás. 30 anos atrás. Aproximadamente 30 anos atrás. Eu tenho já 24 anos que moro aqui. Passa rápido, né? Passa rápido. Passa muito rápido. Então todos nós chegamos aqui um dia, né? Nos Estados Unidos, assim, almejando algo novo, né? Tendo um gol, um alvo na nossa vida de, certamente, de querer o melhor, né? Nunca querer o pior, não é verdade? Então a gente, a maioria, vem lá do Brasil. Vem de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília. Vitor, né, Vitor? Verdade. Então a gente vem com sonhos, né, gente? A gente vive de sonhos, na verdade, né, Vitor? A gente sempre quer almejar alguma coisa, né? Porque se você, gente, parar de querer almejar algo, acho que é... Se você parar de sonhar, eu creio que você perde perspectiva na vida, você perde incentivo. É, você tem que sonhar, sonhar é bom. O sonhar é muito bom, né? Sonhar é bom. E desde que você sonhe e haja, né? Faça ação. Isso. Sonho não pode ficar só sonhando. O sonho, ele tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação. Se não tiver ação, aí eu acho que, né, fica tudo muito... Não dá certo, gente. Então a gente chegou aqui um dia, eu cheguei aqui há 24 anos atrás, eu não sei você, chegou talvez há 2 anos atrás, tem aqueles que chegaram agora bem recente, né, Vitor? Verdade. Tem gente aí que chegou em 2 meses, 1 mês, 3 meses, 5 meses. Tem aqueles que estão aqui já tem 30 anos, 40 anos. Então, quer dizer, tem gente aqui, brasileiros aqui de tudo quanto é Estado do Brasil e todos eles, com certeza, vieram aqui para poder fazer algo melhor para a sua família, né? Uns vieram para estudar, outros vieram para trabalhar mesmo, né? E assim foi, né, Vitor? Com o intuito talvez de ter filhos aqui, ou talvez de se casar aqui, vieram solteiros e chegou aqui, arrumou a sua princesa, o seu príncipe, casou e hoje está aqui, né? E tem outros ideais também que acompanham, né, Vitor? Então, além de você querer talvez a vida financeira, de você vir trabalhar, ter um melhor trabalho e casar e começar a viver a sua vida, você aos poucos vai adquirindo outras coisas, né? Como por exemplo... Interessante, Márcia. Lembrando que, falando aqui de retrospectiva, não é? Nós devemos, essa atual geração agora, porque Estados Unidos agora está muito fácil, tecnicamente, né? Tecnicamente, isso. Para os que estão chegando, porque eu lembro, há 30 anos atrás, eu só posso falar do tempo que eu cheguei. Embora eu tenha viajado e estado aqui antes, mas para a residência eu cheguei há 30 anos atrás. E era interessante. A geração dessa época que chegou aqui ralou muito. Ralou. Ralou muito. Era muito mais difícil. Era bem difícil antigamente, né? Trabalho braçal e duro. Hoje nós temos uma geração de pessoas dos filhos que já nasceram nos Estados Unidos, né? Falam fluentemente inglês. Eu lembro de pessoas que chegaram aqui há 30 anos, 40 anos, não falavam uma letra de inglês, não sabiam, né? Vieram do Brasil. Hoje em dia muitos vêm do Brasil falando inglês. Sim, é outra geração. Pessoas estudadas vêm pra cá, vindo estudadas, né? É, vêm fazer faculdade. É outro tempo, é outro mundo. Antigamente vinha sem estudo, pessoas bem simples, na verdade. Hoje tá muito fácil. Hoje tá bem diferente. Hoje talvez os pais moram aqui, trabalharam muito aqui, limpando casa ou construção. Aí depois os filhos ficaram no Brasil e agora resolveram trazer os filhos que já se formaram no Brasil. Eu encontrei uma família de amigos outro dia no shopping mall aqui e essa família estava com uma das filhas. Aí eu perguntei, uma filha que eu vi pequenininha, não é? E eu perguntei, nossa eu vi essa menina criança, não que eu seja tão velha assim, mas a menina é novinha, cresceu. Aí eu perguntei, o que é que faz? Ela trabalha pra uma grande empresa. Não era assim na época que nós chegamos, né? Agora essa geração tem essa oportunidade. Por isso que deve continuar a sonhar e deve honrar a população, a turma que chegou atrás, não é? E plantou todo esse jardim, esse pomar que hoje muitos colhem aí, não é? Benefícios, lutas e direitos que foram ganhos para o imigrante aqui. E é gostoso, né, Vitor, ver essas diferenças, essas diferenças, é muito legal ver, né? Então tem gente aqui de tudo quanto é Estado, a gente começa a conhecer pessoas, assim, super diferentes, né? Assim, com outros costumes também, né, Vitor? Verdade. Então quer dizer, isso é legal, esse convívio que a gente tem aqui nos Estados Unidos é bem legal, porque eu vim do Rio de Janeiro, por exemplo, e a gente mora lá no Rio de Janeiro, todo mundo carioca lá, dificilmente você vê pessoas de outro Estado, não é verdade? Aqui a turma mistura mais, né? Aqui mistura muito, então você aprende muito, né, de cada pessoa traz um pedacinho do seu Estado, né? Verdade. Então você aprende, você começa a conhecer muita gente diferente, então os seus horizontes, eles se abrem mais, né, Vitor? Verdade. Então você aprende mais, você faz amizade, de que às vezes você vai até lá visitar talvez esse Estado, porque você conheceu o fulano que mora aqui e que fala bem daquele Estado. Eu vou falar do Estado, não pode ser algo do Rio de Janeiro, que comida de outra parte do Brasil você gosta? Porque eu tenho a minha preferida. Ah, eu amo, gente. Não precisa ser um prato não, pode ser qualquer coisa. Eu amo demais, é o feijão tropeiro, né? Mas o feijão tropeiro tem no Rio? Não, mas o feijão tropeiro é de Minas Gerais, né, Vitor? Ah, eu não sei. Será que é? É um prato de mineiro, né, o feijão tropeiro. Agora eu fiquei na curta, porque tem feijão tropeiro. Eu nunca conheci isso no Rio de Janeiro. Tem feijão tropeiro no Nordeste, na Bahia, em Minas, não sei. Eu não sei, eu conheço feijão tropeiro daqui mineiro e a comida mineira, gente. Olha a produção já dizendo, é mineiro, é mineiro. É mineiro. Feijão tropeiro é mineiro, tá bom. E pra mim a comida mineira é assim, é 10, né? Eu amo feijão tropeiro. Eu amo feijão tropeiro, então... Agora eu vou encher a bola dos mineiros um pouquinho aqui, porque eu amo pão de queijo. Ah, o pão de queijo, o pão de queijo. É, esse é característico de Minas. Aliás, o povo brasileiro, Márcia Peçanha, ele é muito astutaleiro. Mais do que qualquer... Eu já viajei por mais de 35 países e eu posso garantir pra vocês que não tem povo mais charmoso, mais acolhedor do que o povo brasileiro. Não estou dizendo isso porque eu seja brasileiro, estou dizendo isso em fatos. O povo brasileiro, ele tem um carinho especial pelo estrangeiro. Até chega a idolatrar. É, não é, com certeza. Chegou o estrangeiro no Brasil, ele é quase como um rei, uma rainha. Mas é o coração do brasileiro. Do brasileiro. Que é muito aberto, gosta de receber, não é? Receber bem. O mineiro, o nordestino. Nossa! Outro dia eu estava... Hoje mesmo eu estava vendo vídeos do nordeste brasileiro, as praias de Natal... Ah não, lindo, é lindo. De João Pessoa, de coisas lindas. Como o Brasil é lindo. Lindo, maravilhoso, né? E a gente quer então poder estar aqui falando sobre o sucesso, né, Vitor? Sim. Gente, tanta gente com tanto sucesso aí, graças a Deus por isso, né? Você às vezes chegou aqui, às vezes do Brasil muito simples, talvez não tinha muitos recursos no Brasil, veio pra cá pra conseguir algo melhor. E chegou aqui e realmente adquiriu. Montou o seu negócio, tem muitos brasileiros muito bem sucedidos. Muito bem sucedidos. Eu mesmo trabalhando... A gente quer parabéns a vocês. Tem gente que tem inveja, né? Não, aí não pode. Que bom que você labutou, sofreu, batalhou e venceu e chegou no ponto de você. Eu acho que é o seguinte, eu acho que todos nós temos que nos alegrar com o sucesso dos outros, né? Claro. Eu acho que tem que ser assim, porque se você se alegrar com o sucesso de alguém, gente, eu acho que não tem nada mais muito que isso, né? Porque se você viu o sucesso de alguém, você só tá no sucesso também. Por exemplo, se eu vendo casas, ok? E eu sei que fulano trabalha em construção e tem um grande negócio e tem um sucesso danado, aquela pessoa, certamente, ela tendo dinheiro, ela vai comprar casa, ela vai desenvolver aqui nos Estados Unidos. As pessoas esquecem que a vida é toda conectada. Logicamente, a gente não fica... A gente não vai, talvez, assim, ser feliz com a sua felicidade pensando em segundas intenções. Não é isso. Mas a questão de que é bom você ver alguém feliz e a pessoa bem, né? Eu acho que é muito bom. Eu fico triste de ver alguém que tá passando dificuldade financeira, ou talvez que alguém que esteja doente. Mas ver alguém bem de saúde, a pessoa muito bem cuidada do corpo, né? Isso aí, gente. Eu acho que não tem prazer maior do que você ver alguém feliz, né, Vídeo? Satisfeito. E ter adquirido, talvez, um imóvel e a pessoa tem aquela casa linda, maravilhosa e chama as suas visitas e você vai lá e se alegar com aquela pessoa. Gente, eu acho que não tem, assim, realmente um sentimento mais gostoso do que você realmente se alegrar com a felicidade dos seus amigos, né? Claro. Familiares também, né? Por que não? Né? Os familiares também. Então, às vezes, existe aquela rixa, né? Aquela bobeira, né? Vamos dizer assim, de pessoas que, às vezes, não é feliz com a felicidade dos outros. Então, a inveja é um sentimento muito maldoso e ela não leva você aos seus objetivos. Eu nunca vi um invejoso, né? Tendo grandes ideias, grandes... Sucesso, né? Sucesso, porque a inveja, ela afunda o seu coração. Sucesso, ela afunda o seu coração. Ela é uma energia negativa, né? Muito negativa. Como se for? O que vale é emulação. O que é emulação? Emulação é você ver uma pessoa bem-sucedida e você querer aprender com aquela pessoa, querer dizer, eu gostaria de ser, gostaria de alcançar o patamar que essa pessoa... Isso é natural. Isso é chamado emulação. Eu acho que a palavra correta é isso. Não, e quando você vê alguém com sucesso, você quer aprender como é que aquela pessoa chegou ali, né? Isso. Aí é legal. Aí eu acho legal, né? Não é que você está invejando daquela pessoa. Você está querendo descobrir o que foi que ela fez, que você talvez não esteja fazendo, que você poderia estar fazendo, para poder melhorar o seu negócio, talvez, né? Então, quer dizer, gente, eu tenho experiências aqui de clientes meus, por exemplo, que chegaram aqui nos Estados Unidos, gente, que não tinha nada. Já falei aqui antes, pessoas que realmente chegaram aqui e que não tinha ninguém. Pessoas solteiras que hoje, na verdade, eu tenho uma cliente, na verdade, eu até mencionei ela aqui no passado já. Gente, clientes que vieram para cá, que... Mãe solteira, Vitor. Mãe solteira, chegou aqui para poder batalhar mesmo. Batalhou e venceu, Vitor. Olha, eu tive com essa pessoa agora há pouco, ela comprando já a terceira unidade dela, né? Terceira propriedade de investimento que ela comprou. Que coisa linda de ver, porque é uma mãe solteira, tá? Que mora nos Estados Unidos já há bastante tempo, acho que 20 anos que ela mora aqui nos Estados Unidos. E ela conseguiu o sucesso dela, ela limpa a casa até hoje, né? Ela gosta daquilo que faz e ela é muito próspera, na verdade, porque ela além de... Apesar de estar sozinha, né? Assim, em termos, sozinha, porque ela não tem um esposo, ela não tem alguém com ela, ela tem a filha dela, né? Que já está adolescente. Eu conheci, ela pequenininha, a filhinha dela. Hoje está adolescente, está grande já, já indo para o college e tudo. Então, essa pessoa, ela fez a vida dela aqui, ela juntou o dinheiro dela, ela investiu aqui em imóveis. Então, agora ela está pensando em quê? Em ficar mais tranquila, sabe? Trabalhar, continuar trabalhando, mas tendo os aluguéis dela que vai estar ajudando ela no futuro e a filha dela também, eventualmente, no college e tudo mais. Então, quer satisfação melhor do que essa? Ótimo. Mas, lembrando a você, nós estamos falando aqui de sucesso, de esforço, de luta, tudo isso é válido, só que eu tenho um lema que eu gostaria de deixar aqui para os nossos compatriotas, principalmente você que está aqui na América. É o seguinte, trabalhe para viver, mas não viva apenas para trabalhar. Por quê? Porque é importante que você entenda que o trabalho, a luta do dia a dia é uma ferramenta e não o fim em si mesmo, não é? Isso. Eu digo isso porque houve épocas aqui em que a turma aqui de brasileiro que estejam assistindo isso aqui e moram nos Estados Unidos, sabem que isso é verdade. Chegou uma época aqui, não sei se eles fazem mais isso, em que tinha gente trabalhando 70, 80 horas, isso não é exagero. Era 70, 80 horas por semana. Gente, eu digo, essa pessoa não come, não dorme, e muitas pessoas passaram mal, enfermaram, isso pode matar uma pessoa. A gente sabe de casos, na verdade, pessoas que moraram aqui e aí fizeram dinheiro, fizeram dinheiro porque trabalharam ruim, aí falou, agora vou embora, chego, já fiz o dinheiro que tinha que fazer, fui para o Brasil, ok? Mudou para o Brasil, voltou para lá, mas chega no Brasil, o que acontece? Adoece. Adoece ou morre, deu um ataque de coração, o que é que adiantou? Outra coisa que você deve lembrar, Márcia, eu falo sempre para a nossa audiência ou quando eu estou falando numa palestra, é o seguinte, se você não tem tempo de ir para umas férias no Brasil, ou porque não tem as finanças, ou porque não pode, porque está em alguma cláusula que impede você de sair do país, seja lá o que for, não se esqueça que você pode tirar microférias. Microférias, verdade. Aqui mesmo dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país lindíssimo, você pode alugar um carro, você pode ir para o estado de Maine, você pode, olha, a Acadia, uma ilha aqui de Nova York, você pode sair aí com sua família, viajar, pode ir para um resort, pode ir para Flórida, pode ir para tantos lugares aí, o meio oeste americano é lindíssimo, você pode viajar. Então, ou se você diz, ah, eu não consigo tirar uma semana de férias, que tal um final de semana de férias? Aproveite agora, né? Nós estamos agora na época de Natal, gente, muita gente agora, nesse período, talvez fica um pouquinho mais devagar no trabalho, não tem tanto aquele movimento, né, agora nessa época do ano, então por que não tirar o seu tempo com a sua família? Talvez pegar os seus amigos também, né, e pegar, fazer um passeio, né, se descontrariar um pouquinho a sua cabeça, né, distrair um pouco a cabeça, tirar um tempinho para você mesmo, né, porque viver na América é muito bom, mas gente, matriz não pode ser estrada, ficar só naquela, pensando em trabalho, 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 porque o que acontece? Aí o Estados Unidos vai ser o pior lugar do mundo, né, Vitor? Porque às vezes você ouve aí, gente, quantas vezes a gente não ouve pessoas, às vezes recém-chegadas, que chegam e vão só falar mal do Brasil, dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é isso, os Estados Unidos é ruim, aqui é o pior lugar para se morar, mas aqui é um lugar frio, aqui é um lugar que não tem algo que fazer, por quê? Porque só me vi de trabalhar, né? Só me vi de trabalhar. Gente, eu tiro isso por mim mesma, eu quando cheguei nos Estados Unidos, né, a gente chega com poucas finanças, né, Vitor? Então a gente quer só trabalhar, 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 mais nada. Não, tem o momento da relação, não, é óbvio, seria ingênuo, ingênuo da parte de uma pessoa dizer que não, por exemplo, vamos dizer que você abriu o seu negócio agora, esse ano, aí vai dizer que você vai descansar, ficar de braço, não, você vai ter, é o momento da relação, porque você começou um novo trabalho, seja o que você começou, tudo que é novo vai ter que pegar firme, né? É, tudo por isso é mais trabalhoso, né? Depois vem os frutos. Depois vem os frutos, né? Então eu falo pra vocês que chegaram, talvez, pouco tempo aqui nos Estados Unidos, não desanime, gente, ok? Porque vai melhorar. Eu falei isso pra tanta gente já, pessoas que chegaram aqui e falaram, ah, eu vou embora, não aguento mais, ah, eu vou embora porque isso aqui tá muito difícil, isso aqui, ó, não dá, e o Brasil é melhor, aqui é frio, aqui o, ai, não sei o quê, trabalha muito. Não, gente, ok? Vai devagar, ok? Vai nos seus passinhos, vai trabalhando, vai fazendo aquilo que você pode fazer e quando você for ver, daqui a pouquinho, como todo mundo fala, né, gente? Dois anos, passou dois anos, você começa já a melhorar um pouquinho. E eu quero deixar uma palavra de orientação aqui pra você, pra você entrar esse ano novo agora com uma perspectiva mais ampla da vida. A vida é feita de posse e pessoa, ter posse não é problema, ter posses não é mal, não é errado, sonhar em ter coisas, em possuir melhor coisas pra sua família, não tem nada errado, ter um pouco de ambição pra alcançar coisas melhores é correto, não tem nada errado. Só que não esqueça que além de posses, Márcia Pesson, existe a pessoa, existe você, existe seu filho, existe sua esposa, existe a pessoa amada. Então lembra disso, um carro você repõe, se o carro bater, quebrar, pegar fogo, você repõe. Uma casa, se até mesmo um dia você comprar, não conseguir pagar, perdeu a casa, ganha de não. Tudo que for posse repõe, mas a pessoa você não repõe. Se você perder a sua saúde, vai ser muito duro recuperá-la. Gente, aí vai ser difícil. Se você quebrar esse vaso que é a sua pessoa e ele morrer, não tem como repor. Então, entenda que posse tem que servir a pessoa e não pessoa a posse. São ferramentas. Então eu quero que você entre esse ano agora de 2020, que vai ser um ano, e por falar nisso, vai ser um ano agitado. Vai ser um ano. Economia está excelente, né? É, graças a mim. Economia está muito bom. É o momento correto para você iniciar o seu negócio. Uhum. Tá? Se você tem o sonho, se você tem as economias, né, Márcia Pessinha, de iniciar o seu negócio, 2020 é o ano. Não é esperando. É o ano. E outra vez, tem gente que fica esperando, quando eu tiver isso e aquilo. Gente, começa devagar. Não, aí que tá, Vitor. As pessoas falam assim, ah, mas quando eu tiver, vou esperar um pouquinho, porque quando eu tiver assim, assim, assado, eu vou fazer. Só que essa época nunca chega. Esse eu vou fazer nunca chega. É igual, por exemplo, você falar que vai tirar a férias. Eu mesmo, tiro por mim mesma, Vitor. Às vezes, os meses vão passando, o ano passando, gente, quando vai ver, eu não parei, eu não tirei férias, trabalhando, porque o telefone toca, graças a Deus, o telefone toca e é uma coisa, é outra. Quando você vai ver, o ano passou, não tirei férias. Então, se você não pegar e fazer, eu vou fazer hoje, esse mês de dezembro, eu vou tirar minhas férias, ou talvez esse ano, 2020, eu vou comprar a minha casa, se você não parar e colocar na sua cabeça. É, e fazer um ponto. Que você vai fazer, gente, você não vai fazer. Não vai, porque vai vir distrações, sabe o que é o problema? Porque o tempo passa, e o tempo passa errado. O tempo passa e vem as distrações, vem os problemas, vem as emergências, vem... Sempre que você põe foco em emergências, você perde o foco da prioridade. Qual a diferença? Prioridade é algo que você precisa prioritariamente. Urgência, emergência é coisa que vem, que é jogada em cima de você. E sempre tem. E sempre tem. Ah, sempre tem. É o cachorro que adoeceu, é o menino que bateu o carro, é o cano lá da casa. É emergência vai vir. Agora, quais são as suas prioridades? Você tem que focar em suas prioridades, porque emergência vai vir e você vai contornando, obviamente, resolve uma coisa, mas não perca o foco da sua prioridade. Então agora, para o final do ano, gente, a gente vai começar agora a pensar, tá? Vamos focar então, ok? Então eu quero poder direcionar vocês a pensar um pouquinho, ok? Vai pensar agora, o que eu vou fazer ano que vem? Como vai ser? Você quando veio para cá, para os Estados Unidos, você pensou assim, eu vou para os Estados Unidos, você não veio aqui e não caiu aqui do céu, não é verdade? Não, veio com propósito. Você veio aqui, você planejou para poder chegar aqui, você falou, ah, eu vou pegar, eu vou comprar minha passagem, eu estou pensando em ir para lá, eu tenho uma família lá, eu tenho um amigo, nem você chegou planejando. Você planejou, você teve um planejamento, certo? Então agora, de algum modo, você chegou aqui, já está aqui, certo? Agora você chegou nos Estados Unidos, está morando aqui. Já está trabalhando, já tem um aluguel, uma casa própria, um negocinho, está pensando em isso, as coisas melhoraram, gente. Poxa, vamos dar crédito um pouco. Então agora é fazer o que, gente? Agora é começar a pensar lá na frente, tá? No seu futuro, ok? Não vamos ficar nessa, gente, chegar nos Estados Unidos e trabalhar, trabalhar e não fazer nada. Porque tem gente que está aqui nos Estados Unidos, gente, é impressionante. Como tem gente que está aqui há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos e não fez nada. É verdade. E eu não quero que você caia no mesmo erro, ok? Então vamos começar a planejar agora. Assim como também a gente ouve muito, né? Tem gente que está aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e não fala inglês. É verdade. Né? Então, gente, vamos começar. Entra no cursinho de inglês, tá? Se você talvez não tem tempo para o cursinho de inglês, vai para o cursinho online. Entra no cursinhos aí, talvez até de graça, né? Online que você possa assistir ali, falar um pouquinho ou pegar um livro de um filho seu que está indo para a escola e pegar aquele livrinho e começar a ler. Eu comecei assim, Vitor. Eu pegava livros e começava a ler aquele livro, ouvia CD, ouvia repórter, mesmo sem entender nada. E eu ficava ali, batalhando, entendeu? Então quer dizer, hoje eu falo, já falo alguma coisa, entendeu? Então quer dizer, a vida financeira nossa é a mesma coisa. Se você não planejar de que um dia você vai querer ter sua casa própria, você não vai chegar lá. Você não vai adquirir aquele imóvel. Se você não colocar na sua cabeça que você vai comprar o seu imóvel, você não vai comprar. Os americanos falam muito aqui assim, que as crianças aqui, elas não podem dizer, eu não consigo, né? Eu não consigo. I can do it. I can do it. Vai, Cristiano? É. Qual é a frase que eles usam muito? É, I can do it. Never say I can do it. Você pode, você pode fazer sim. Então, mesmo se você chegou aqui há pouco tempo, não tem documento talvez, mas você tem um IT number, você pode tirar o IT number, gente. Qualquer um aqui pode pegar o IT number. Então por que você não planejar um futuro seu? Por que você não planejar em ter a sua casa própria, ao invés de estar pagando o aluguel? É verdade? Mas pra tu tem o quê? Tem um comércio, você tem que se planejar. Eu tenho aqui, gente, exemplos de pessoas, né? Eu até fiz a relação de algumas pessoas, e pra não esquecer, claro que eu não vou falar de todas, mas eu tenho experiência aqui de pessoas que, por exemplo, já falei dessa pessoa também aqui anteriormente, não sei se vocês vão lembrar, mas uma casa minha que tava no mercado em Frêmia, e uma hispana passou pela minha placa, ela viu minha placa lá de venda na casa, e ela passou pelaquela casa, e o sonho dela, ela sempre podia comprar uma casa, ela veio me contar a história dela, e eu recebi ela no meu escritório, mas ela falou, Marcia, mas eu acho que eu não tenho condições de comprar a casa, e eu tentando entender o porquê que ela pensava daquela forma. Então, eu conversando com ela, eu pude dar orientação pra ela, necessária a ela, e não é que ela comprou a casa, Beto? Ela achava que ela não podia comprar a casa, gente, mas ela podia comprar, porque tanto podia que ela comprou, nós colocamos, levamos, levamos ela ao banco, ela fez o financiamento dela, passou tudo direitinho, é claro, teve um contratempo, teve, existiu, claro, tá? Mas ela conseguiu, né? Isso foi agora, em 2019, ela tá feliz da vida, passo por lá, uma do alôzinho pra ela, tá lá, feliz da vida, gozando da casinha dela, com a família dela, o esposo dela, a não quer dizer, gente, você pode comprar, né? Como também essa outra pessoa que eu falei agora, exemplo, gente, como os nossos, né? Quantas pessoas estão me assistindo aqui agora, que talvez seja divorciada, ou que talvez seja mãe, nunca se casou, mas é a mãe solteira, né, quero dizer, mãe solteira e que tá aqui, mas acha que é o fim do mundo, não tenho ninguém, eu não vou conseguir nunca alguma coisa aqui, né? Então, são exemplos que eu tô falando aqui, que, exemplo do dia a dia nosso aqui, eu tenho clientes aqui que, por exemplo, um cliente meu que comprou uma casa comigo em Frémia, que trabalha com landscaping. São serviços simples aqui, gente, mas que todo mundo pode adquirir seu imóvel. Isso aqui, eu tô falando esses exemplos aqui, gente, é pra você ver que realmente existe a possibilidade, ok? A possibilidade existe, você não precisa ser rico, você não precisa ter comprando cash, né, com dinheiro vivo, você não precisa ter muito dinheiro na sua conta pra poder comprar o seu imóvel. Você paga o aluguel hoje? Você paga, certamente paga, porque senão você estaria morando na rua. Você paga o aluguel, baratinho ou não, você paga o aluguel. Então, se você paga o seu aluguel, você pode comprar a sua casa. Mas se é Natal, e eu vou deixar que você falou muito bem, eu estou pensando aqui, eu vou, posso dar aqui um, tipo assim, uma, um planozinho pra os nossos internautas seguirem? Pode, pode, pode. É Natal, a gente é um momento de fé, a gente tá falando de ano novo, de fé, de esperança, de paz, de amor, né, de tudo muito legal. Então, deixa eu dar aqui, pega nas palavras do menino Jesus que um dia cresceu e se tornou o salvador do mundo, nós que somos cristãos, quem diz? Jesus uma vez falou, ele deixou o que eu considero os três pilares do sucesso pra você seguir. É como se fosse uma planta arquitetônica, né? São as três palavras mais interessantes. Jesus disse, ó, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abris-se-vos-á. Pouca gente não entende os poderes dessa palavra. É verdade. O pedir que ele queria dizer não é você se tornar um mendigo, não, sair pedindo o outro. Esse é o pedido do seu coração, é uma prece. Você tem que sentar-se com o Pai Celestial e elaborar um plano de vida pra sua vida. E dizer, é isso que eu quero, Deus. É isso que eu quero. É esse pedido, né? Não é sair pedindo os outros, não. Aí ele diz, mas todo pedido tem que ter o andar, o caminhar. Se você... Deus não trabalha com preguiçosos. Não, não tem jeito. Deus não ajuda preguiçosos. Você pede, você senta com o Papai Celestial, elabora um plano do seu coração, pede, Deus, eu quero isso pra minha vida, pra minha família, pro meu negócio. Você elabora um plano divino. Você entra em contato com o Pai Celestial. E aí, ele diz, buscai. Aí começa a ação que nós falamos, né? Não basta só você ficar de braço cruzado. Você vai ter que buscar. Você vai ter que pôr o pé na estrada, arregaçar as mangas e trabalhar. Só que chega num determinado momento em que o universo, as coisas ao seu redor, vão fazer você se deparar com uma porta de oportunidade. Todo mundo tem uma oportunidade? Tem uma oportunidade. Aí esse momento é onde as pessoas às vezes falham. Ou elas não esperam o suficientemente pra oportunidade, ou quando a porta da oportunidade chega, elas não batem. Porque diz, vai ter que bater pra abrir. Essa porta da oportunidade não está preparada, ou ignora, ou não dá, não creio. Gente, se você tem um plano que você pensou com Deus, se você está trabalhando pra esse plano, não tenha medo. Você vai ter que entrar numa porta de oportunidade por fé. Você vai ter que entrar. Mesmo que você não... O que é que está por... As pessoas ficam questionando, né? O que é que está por detrás dessa porta? Eu não sei. Poxa, você tem um plano com Deus, Deus está abençoando a sua vida, você está trabalhando, você está caminhando pra aquilo. Aí chegou uma oportunidade, segura, abraça, entra com fé. É, e na verdade, as opções são tantas, né, Vitor? São tantas que você pode até escolher, gente. Às vezes o que acontece? O que é bom pra mim, às vezes pra você não vai ser bom. Né? Em todas as áreas da vida, né, Vitor? Então, por exemplo, eu vou falar aqui sobre, por exemplo, você investir em imóveis pra investimento, tá? Investimento de imóveis pra alugar, né, eu quero dizer. Então, tem gente que trabalha com aluguel e que tem várias casas de aluguel, de aluguéis, e no entanto, se vê muito bem fazendo aquilo. E são prósperas fazendo isso, tá? Eu tenho exemplos de pessoas aqui que eu posso citar pra vocês. É aquilo que a gente dizia, meu pai, você tem que ter queda pro negócio. Tem que ter queda pro negócio. O segredo é isso, queda, é inclinação pro negócio. Isso, então, tem aquelas pessoas que se dão bem, talvez ter contato com pessoas, de lidar com finanças. Tem gente que dá pra esse tipo de negócio. Tem gente que não dá. É verdade. Infelizmente que não dá. Eu não me dou com isso. Pra aqueles que não dão, às vezes preferem, talvez, fazer investimento em bolsa de valores, ou fazer outro tipo de investimento. Agora, pra aquelas pessoas que sabem lidar com imóveis e gostam de trabalhar, de lidar com pessoas, não tem esse tipo de problema, é um excelente negócio fazer investimento. Você conhece pessoas, sabe? Até o Donald Trump mesmo, ele, o nosso presidente, né? Ele é um grande investidor, né? Investidor disso. Ele é um grande investidor. Então, quer dizer, o investimento em imóveis nos Estados Unidos ainda é um grande negócio. Ele é top, ele é ótimo pra quem realmente gosta de fazer e sabe fazer e tem a paciência também, né? Nós falamos aqui, né, do flipping, né, que é uma indústria, né? O brasileiro sabe muito disso. Tem gente que tem o talento, eu não tenho, não sou um consultor, mas tem gente que ele pega a casa, ele monta e de cima, de baixo a cima, ele faz tudo. Uma pessoa com um talento desse e que tem um pouco de dinheiro pra investir, ele pode comprar uma casa um pouco mais desvalorizada, que seja um pouco velhinha, precisando. É o que é chamado flipping, não é? É a virada. O flipping vem do inglês, significa daquela virada. Aí ele vem e entra numa casa meio quebradinha, ele muda uma parede aqui, a pintura, deixa aquela casa... Linda! Linda! Linda, linda, linda. E ganha 30, 40 mil, 50 mil, ou mais, em cima daquela propriedade. Por quê? Ele entrou com o talento, com a mão de obra dele, com coisa... Então tem muita gente fazendo sucesso. Tem muita gente. Gente, eu tenho, por exemplo, clientes que compraram, começou a comprar um apartamento, dois apartamentos, a pessoa que lá em Frémia mesmo começou a comprar lá, naqueles condomínios, pra quem mora em Frémia, conhece muito bem aqui, sabe muito bem da Biva, né? Aquele condomínio ali, são vários apartamentos de um quarto, estúdio que tem ali. Ele tem vários ali, na verdade. Ele começou a comprar um comigo, comprou dois, comprou três, comprou quatro. Quando ele foi ver, eu vou montar. Então, quer dizer, e ele começou a mexer com isso, e ele começou a gostar. Ele gostou do negócio. Ele sentiu o que dá pra ele, né? Então, ele é uma pessoa que fala assim, Márcia, eu amo fazer isso aqui, porque pra mim deu certo. E ele é sábio, ele é uma pessoa que sabe fazer, ele sabe analisar um cliente pra poder alugar, né? Não vai pegar qualquer pessoa que chegar na frente dele pra alugar e colocar lá dentro. Então, ele faz o trabalho dele antes de aceitar aquele inquilino. Então, a pessoa dessa que sabe fazer, ela não vai se dar mal, né? Nesse tipo de investimento. Agora, é lógico que não dá pra todo mundo, né, Vitor? Não dá pra todo mundo. Porque, sabe por quê? Não é que não dá, é porque, como eu digo, é a inclinação, é a queda, é as ferramentas existenciais que cada um de nós tem, né? Tem pessoas que é muito criativa em lidar com objetos, em criar coisas. Criar coisas, é verdade. Ela não tem jeito em estar articulando pessoas, conversando, ir atrás de aluguel, arrumando... Então, é conforme o seu dom. O seu dom e o seu talento, e o amor que você tem pelo que você faz, é o que vai determinar, em grande parte, o sucesso do seu empreendimento. Você não viu ali, no centro de Framingham mesmo, o que tá acontecendo ali, aquele monte de prédios novos sendo construídos ali, você viu? Sim, sim, tá havendo uma revolução construída. Tá, demais ali, tá ficando um tempo muito demais, tá ficando muito lindo, né? O Framingham tá ficando muito bonito. Porque era uma parte ali, pra mim, que aquelas lojas estavam velhas, né? Aquelas lojas estavam velhas, estão renovando tudo, e tá ficando muito bonito. Então, ali é um grande, muito grande investidor, que começou a acertar o bem, talvez pequeno, e hoje tá naquilo que chegou, né? Sim, claro. Então, quer dizer, e temos aí, gente, brasileiros, eu conheço brasileiro em Uster, na verdade, um cara, gente, brasileiro, Vitor. Brasileiro que começou também devagar, ele começou comprando lá os imóveis dele em Uster, e hoje em dia, hoje ele é muito conhecido em Uster. Ele, todos aqueles prédios que tem em Uster lá, ele é dono daqueles prédios. Então, quer dizer, brasileiro fazendo dinheiro com imóveis nos Estados Unidos. Sim, parece. Quem diria, né? E, gente, na sua maioria, são brasileiros como você, que chegou aqui, talvez, sem nada, ok? Chegou aqui, talvez, com, sei lá, 10 reais, 10 dólares no bolso, né, Vitor? Às vezes nem chegou com isso, chegou com dívida. Muitos chegaram com dívida, na verdade. Dívida, é verdade. Então, ainda mais no passado, né, Vitor? Sim. Muitos chegaram aqui. Somente a primeira geração. Chegou muito endividada. Com dívida. E perdida, tadinha. Era uma turma, eu lembro, passava ali no centro de Framingham, no centro de Bórdia, você via o pessoal andando, meio, ninguém conhecia ninguém, era um medo tremendo, não é? Hoje está todo mundo desfilando aí de carrão, de coisa. Pois é, então, isso aí... A turma de hoje está vivendo muito bem. Isso aí são sucessos que a gente está me ensinando para vocês, gente, que pode também ser o sucesso seu, ok? Por que não, né, Vitor? Por que não? Chegaram aqui, gente, igual vocês, o pior do que vocês. Ah, deixa eu contar aqui, eu não vou citar o nome, mas um caso de sucesso, eu li na internet, depois li uma matéria no jornal, não lembro do nome do restaurante, mas a história é muito simples, é uma senhora que veio do interior do Brasil, não sei que estado, e ela começou a fazer essas muquecas, esses pratos deliciosos, bem, hoje é um restaurante renomado, crescendo, trabalhou em cima do talento dela, nós conhecemos, né? Em cima do talento dela. Pessoas que abriram casos de sucesso aqui nos Estados Unidos com alimentação, restaurantes, não vou dizer nomes aí, mas tem nome, tem vários restaurantes de boa qualidade aqui no meio brasileiro, que começou com a pessoa, fazendo uma marmitinha, fazendo uma coisa ali. Gente, a gente conhece restaurantes aí, né? Grandes restaurantes, em frame, em rá mesmo, pessoas que começou ali pequenininho, quando foi ver, cresceu. Hoje tem casas lindas e maravilhosas. Tem investimentos também. Então, quer dizer, às vezes você tá aí quietinho aí na sua casa aí, sem saber o que fazer, gente, tá aí, tá aí pra vocês verem, os brasileiros estão fazendo dinheiro, eles estão investindo, eles estão economizando, eles estão guardando dinheiro, pra hoje mesmo me ligou um cliente, Vitor. Me ligou um cliente hoje, que ele comprou uma casa comigo, tá? Lá na cidade de Lou, e ele me ligou hoje falando, Márcio, tô querendo comprar outra casa pra mim, agora. É o momento, meu amigo, 2020 está bombando-se. E não pensem vocês, tá? Muita gente ligando, perguntando, Márcio, como é que tá aí os imóveis? Como é que vai ficar pra ano 2020? Né? O que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, esse ano foi um ano de muito sucesso, top de venda, gente, vendeu demais esse ano. Eu acho que os corretores aí, todos podem concordar comigo, né? Que todo mundo vendeu muito bem. Eu, pra mim, foi o melhor ano de toda... Meus 16 anos de real estate foi o melhor ano pra mim, ok? Então, vendi bastante, graças a Deus, e tem sido muito bom pra mim. E esse ano agora, de 2020, não vai ser diferente, gente. Não vai ser diferente, ok? Não fica aí pensando que o mercado vai cair ou que qualquer coisa vai acontecer. Porque não vai. A previsão do mercado imobiliário é que vai continuar na mesma trilha que está agora, ok? Uma boa notícia pra você que não segue, talvez, as notícias aqui nos Estados Unidos, mas o presidente Trump acabou de já dar um alinhamento com o que era chamado de NAFTA, primeiro era aquele acordo entre os países, mas agora México, Estados Unidos e Canadá estão refazendo a aliança financeira entre os países, que está fabuloso o plano que eles estão elaborando. E, recentemente, o Reino Unido, que teve também a sua presidência agora renovada, né? Os dois estão em alinhamento muito forte com os Estados Unidos. Então, a previsão é que o ano de 2020 agora e mais os próximos 3, 4, 5 anos vai haver um crescimento da economia americana excelente, muito bom. Excelente. Então, você tem que aproveitar esse momento pra realizar os seus sonhos, realizar os seus investimentos. O que eu pude perceber esse ano agora, Vitor, 2019, foi de que no começo do ano o mercado estava de um jeito, ok? Como foi passando, janeiro, fevereiro, março, abril, foi chegando no final do ano, os preços só aumentaram. Eles só aumentaram. Quem vendeu o caso em janeiro, se tivesse vendido agora, estaria ganhando mais, ok? Então, o mercado tem subido, ele aqueceu, ele aqueceu e bastante, ok? A previsão pro ano que vem é que vai continuar aquecendo, ok? Os juros estão aí, continuam baixos, tá? Então, quer dizer, não tem como você ficar pensando, ah, que o mercado vai, talvez vai ficar ruim, eu não sei o que vai acontecer, ah, eu não sei se compra minha casa, se não compra minha casa. Gente, se você pensar assim, se você for ficar analisando o que vai acontecer, ai, eu tô com medo, ai, você vai comprar sua casa, porque, na verdade, a flutuação existe, né, Vitor? Sempre. Sempre, sempre existiu, sempre vai existir, gente, ou aqui no Brasil, na China, onde for, vai existir. Então, o negócio é você se preparar pra quando realmente você estiver ali, no momento certo de comprar, você poder fazer uma compra sábia e realmente poder, né, poder fazer algo que não vai se arrepender lá na frente, ok, gente? Então, vamos pensar, então, de que você vai começar, então, a se preparar esse ano ainda. Eu tenho gente me ligando esse ano, agora em dezembro, falou, hoje mesmo me ligou uma cliente, tá? Ela me mandou a mensagem no Messenger e falou, Márcia, quero pra minha casa. Eu falei assim, ah, que bom que você quer comprar na casa. Ela falou assim, então, mas eu quero me preparar esse ano ainda. Eu falei, você quer preparar hoje ainda? Ela, quero... Então, ela não tá preocupada que vai ter Natal agora, que vai ter... Ela quer se preparar agora. Então, eu achei legal a atitude dela, né? Eu falei, então, tudo bem. Eu passei meu e-mail pra ela, me passamos os documentos pra poder, então, começar a ver a parte do financiamento. E olha só, outro detalhe que eu quero falar com você, que eu estou aqui pra poder te dar todo o conselho necessário, quer você esteja pensando em comprar a sua casa pra moradia, quer você esteja pensando em comprar a sua casa para investimento, eu estou aqui pra poder orientar você, tá? Então, se você já tem o ideal, ou talvez você não tenha, quer sentar comigo e talvez pra eu poder conversar com você, pra poder sentir o que você pensa, o que você está talvez planejando pra daqui a um ano ou dois anos, gente, eu estou aqui pra isso. Eu estou aqui pra poder orientar você, sentar com você e tentar te entender melhor a sua vida pra que eu possa te orientar, né? De uma forma bem, assim, bem saudável, pra que você possa chegar lá na frente e fazer como muitos brasileiros fizeram, ou americanos também, né? Que talvez começou bem lá, pequenininho, gente, bem pequenininho, e hoje está morando bem, morando em excelentes casas, ou talvez tenha vários investimentos, como pessoas aqui que eu citei. Então, e por que não? Por que você não começar, então, esse ano, a se preparar pra, quem sabe, ano que vem você poder fazer, tomar esse passo tão especial na sua vida, né? Excelente, excelente. Vocês ouviram Márcia Peçanha, e você que talvez nos segue já de algum tempo, já sabe, mas você que chegou agora e está nos seguindo, eu quero dizer que o show imobiliário Convicto William e Márcia Peçanha está no WhatsApp, você pode contatar a Márcia Peçanha pelo WhatsApp, no website, que é marciapessanha.com, Peçanha com dois S's, no aplicativo, aí no seu celular, basta baixar o aplicativo, você vai ter a listagem das casas, vai poder entrar em contato com Márcia Peçanha, no Snapchat, no Instagram, no Facebook, se você entrar na internet, e não encontrar Márcia Peçanha, gente, do céu, aí, tá difícil, aí, não tem como encontrar, é só, é só dar no Google, uma buscadinha, que ele vai abrir uma série de coisas, não é? Isso, vai dar. O que nós queremos muito, não é, Márcia? É agradecer a esse povo que nos acompanha. E isso, o nosso intuito hoje aqui, gente, né, ficar falando muito sobre como fazer, a gente quer orientar você, certamente, mas a gente quer aqui, primeiro, agradecer a cada um de vocês, que nos deu a oportunidade, de poder comprar o seu imóvel, de conversar comigo, então, para poder comprar o seu imóvel, né? Eu quero citar aqui algumas pessoas, Vitor, eu não vou citar todas, eu vou citar talvez alguns nomes que eu anotei aqui, de pessoas, assim, com situações bem diferenciadas que aconteceu, ok? E que talvez seja bom para vocês ouvirem, como eu falei aqui antes, né? Já falei da Zenayte, né? Uma pessoa que chegou aqui com filho, tá, e solteira, né? E conseguiu, né, atingir o propósito dela. Parabéns, Zenayte! Parabéns a vocês, Zenayte! Continue firme! Também quero falar do Alessandro, Alessandro, ele comprou o imóvel dele comigo lá em Frêmia, gente, trabalha com nenscaping, trabalha pra caramba, ele me contatou, deve ter mais ou menos dois anos atrás, preparou bonitinho as finanças dele e ficou apta a compra, fechou a casa dele comigo agora. Parabéns, Alessandro! Felicidades aí com o seu plano. Tem também a Tânia, gente, a Tânia lá de Ashland, ela vendeu a casa dela comigo. A Tânia foi bem interessante, né? A Tânia me ligou, porque ela viu nossos lives aqui e tudo mais, nosso show, e ela gostou demais, né? Quando eu falei, na verdade, sobre preparação da casa, como arrumar sua casa pra poder vender, gente, ela seguiu direitinho o que eu falei pra ela, a casa dela ficou linda, você lembra da casa dela, hein, Ash? Lembro, sim. A casa dela linda, maravilhosa, ela é assim, gente, muito, muito arrumadinha, muito organizadinha. E a casa dela vendeu, assim, gente, vendeu muito bem vendida, ela ficou muito feliz. Casa muito bonita, ficou muito arrumadinha. Parabéns, Tânia! Parabéns, Tânia! A Isabel também comprou lá em Ashland, a Isabel comprou em Ashland, a Isabel, gente, é uma situação bem diferenciada também, tá? Porque ela vinha olhando casa antes e ela não conseguia achar a casa que ela queria, né, os sonhos dela, sozinha, tá? Ela é sozinha, né, não tinha, não tem marido, não tem filhos, nem nada. Mora sozinha e comprou uma linda townhouse lá na cidade de Ashland. E ela veio pra mim já, cansada de procurar, não tinha, não achava, não achava a casa dela, tava naquela época em que tinha poucos imóveis no mercado, ok? E aí ela finalmente dispensou lá o outro corretor que não tava fazendo um bom trabalho, me procurou e graças a Deus a gente conseguiu, então, vender a casa pra ela, pra feliz da vida. Mais um caso de sucesso. Um caso de sucesso. Um caso de sucesso. Um caso de sucesso. De uma mulher valente, corajosa, determinada, corajosa, sozinha, Vitor. E inteligente que procurou as ferramentas de adequado. Aí tem aqueles que eles falam assim, ah, mas eu, tem aqueles que estão casados e pensam que não pode fazer, não pode comprar o seu imóvel. Mas se uma lutadora valente como essa, sozinha, conseguiu comprar a casa própria, você junta aí com a pessoa que... Isso. Tenho também o Júlio, o Júlio Andresa. O Júlio Andresa, eles são assim demais. Já compraram a segunda casa, ela comprou a primeira multifamília dela, tá lá em Weymouth, aí depois comprou a segunda, a segunda casa dela agora, que seria a casa de moradia dela, né? E essa, uma single family que ela comprou, lá na cidade de Rockland, e no entanto, tá lá, feliz da vida. Feliz da vida, gente. Ah, ela é uma situação... E é bom lembrar aqui uma situação também bem diferenciada também do Júlio e da Andresa, é que eles têm aquele documento chamado DACA. Sabe o DACA? Você sabe o DACA? Eu sei o que é o DACA. Ah, ok. Então, pra vocês aí que talvez estejam cientes já, ou talvez que não saibam o que é o DACA, o DACA é aquele documento de quem veio pra cá como estudante, né? Vem pra cá como estudante, não. Vem pra cá como filhos de... Estudos... Vem pra cá como criança, aí pegou o documento porque estuda aqui, né? É filho de brasileiro que veio pra cá e o filho estuda, então ele ganhou o documento do DACA. Então, o que aconteceu? O DACA tava sendo feito, o financiamento anteriormente, aí, de repente, parou. Parou de fazer, só que ela já tinha começado a dar andamento no financiamento dela. E esse banco com quem ela estava, a segunda vez, comprando, não tava fazendo o DACA porque fechou, o DACA começou a fechar. É porque tem um lado político, né? É, aí começou a fechar o DACA. Tem muito a ver com a imigração e o lado político. Aí, esse banco do qual ela estava fazendo o financiamento dela, não tava fazendo o DACA. Então, ela ficou desesperada. Aí, quando eu descobri, eu falei, gente do céu, mas o banco não faz o DACA, tá? Ok. Peguei essa cliente e passei essa cliente pra outro banco que eu sabia que ia fazer o DACA dela. Né? Liguei pro banco, perguntei, questionei primeiro, claro, antes. Passei pra lá, ela fechou e ficou feliz da vida, né? Aí, parou de fazer o DACA. Agora, graças a Deus, então, se você tem o DACA, gente, voltamos a fazer com o DACA, tá? Então, vocês podem comprar mesmo com o DACA. Ok? Também, outro exemplo, assim, exemplo também maravilhoso também é o Silvano, tá? Lá de Chusbro, ele comprou comigo, o imóvel dele, comprou uma single family no passado, tá? E me procurou esse ano pra poder comprar um apartamento, de vestimento. Silvano, você é um vencedor, Silvano. Parabéns e felicidade nesse ano de 2020 que entra. A todos vocês que a Márcia, a pessoa que está citando aqui, vocês são um exemplo de pessoas que venceram e vencerão, porque Deus tem um plano na vida de vocês, né? Então, isso é muito bom. Com certeza. também tem a Gabriela e o Daniel lá de Milford. Lá de Milford, eles compraram o imóvel dele também comigo. É tudo com os brasileiros, Muito brasileiro em Milford, né? Muito brasileiro. Português também, em geral, lá, né? É verdade. Então, eles compraram a casa deles. A princípio, olha que história engraçada, a princípio, o filho dele não queria ir pra Milford, tá? Não queria sair da escola, mudar de escola, porque ele morava numa outra cidade. Então, não queria ir pra aquela escola de Milford, não queria ir pra Milford de jeito nenhum, porque tinha os coleguinhas dele lá da cidade que ele morava antes. Então, foi um pouquinho difícil convencer ele de ir pra Milford, porque os pais queriam pra Milford, seria mais fácil pra eles, questão de trabalho e tudo. Eu sei que hoje o filho tá lá, morando em Milford e tá feliz da vida mesmo. É, porque coleguinha você faz em qualquer lugar. Em qualquer lugar, não tem essa. Passa uma semana, você já faz nova. É, engraçado que na época ela descabelou, ela ficou desesperada, querendo sair fora da compra, porque ela achava que o filho dela não ia querer de jeito nenhum aquela casa, porque ele ia ficar muito triste. Aquela situação em que mãe fica com o coração quebrado, né, Lito? E o garoto já era um rapazinho, então ele dava muito sentido ter que sair da escola, mudar de escola e tudo mais. Hoje ela me agradece. Ela, Márcia, que bom que você pode sentar comigo e conversar, porque eu tive gente que sentar com eles e conversar com eles. Falar, gente, vocês não podem pegar e tomar uma decisão, porque se eles fossem pra outra cidade, talvez não poderiam comprar uma casa do mesmo estado que eles compraram lá em Newport, entendeu? Então, quer dizer, foi excelente. E o último, o último, a última pessoa que eu vou falar agora aqui seria também do Jader, né, o Jader Ribeiro lá de Malbro. O Jader comprou uma single family dele e depois me procurou comprar um apartamento em Malbro também. Então, são experiências, gente, pessoas como você. e compram e retornam. E são casos de sucesso, casos de sonhos que foram realizados e o seu momento também chegou. Basta você ligar pra Marcia Peçanha, gente, liga pra ter uma informação, pra ter uma perspectiva, né, de mercado. Eu quero com tudo isso, Vitor, dizer aqui o seguinte, tá, gente? Eu trouxe alguns exemplos, esses aqui foram alguns exemplos, se eu trouxesse todos aqui eu ia ficar a noite toda falando, não dá pra falar. mas são exemplos de pessoas iguais a vocês, tá, igual a mim, igual o Vitor, né, que compraram suas casas. Então, quer dizer, você pode comprar o seu imóvel, né, então se você, às vezes, tá aí pensando, talvez você não pode comprar, ou mesmo se você não tiver condições hoje. Gente, o negócio é você começar, como nós falamos. Vamos colocar na cabeça de que você vai começar ao mesmo tempo o primeiro passo, que é ligar, é procurar saber como eu vou fazer, ah, será que eu consigo fazer com esse documento? O que é que eu preciso fazer? Qual a declaração de imposto que eu tenho que fazer? Hoje eu declaro o X, será que se eu continuar declarando da mesma forma, eu vou conseguir comprar lá na frente? Então, são informações que você vai estar pegando comigo, que vai te abrir o horizonte, talvez preparar o seu caminho para que você talvez compre, ou mesmo que você não compre ano que vem, mas quem compre, talvez, quem sabe, 2021. Então, quer dizer, gente, é se preparar, o primeiro passo é esse, né, é perguntar, é ligar e perguntar, não te cobro nada, você não precisa pagar nada para isso, a questão é só abrir a boca, então, e perguntar. E para fazer essas perguntas, essas indagações, começar o ano de 2020 com o pé direito, você pode seguir a Marcia Peçanha no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no aplicativo do seu celular, no website, marciapessanha.com, no WhatsApp, ou simplesmente esquecer o que existe, o que é Facebook, o que é Instagram, o que é Snapchat, o WhatsApp, você não sabe o que é isso, simplesmente vai lá na barra do Google e coloca Marcia Peçanha, e você vai dar de cara, e cara com ela logo e vai seguir, tá bom? Vamos ficando aqui, mas, não, não chega, vamos dar um abraço nesse pessoal aí de Natal, dizendo para vocês, Feliz Natal, a gente agradece a vocês aí então, por estarem com a gente mais um dia, tá, e, não, Feliz Natal não, Vitor, porque a gente vai chegar, na verdade, semana que vem tem mais, vai ter mais, vai ter mais um live antes do Natal, gente, tá, mas por que não, né, Feliz Natal a todos, a gente está falando já, eu ganho presente, talvez tenha alguém já preparando, embrulhando meu presente, vai demorar mais, né, não pode embrulhar, pode mandar, porque esse ano eu fui um bom menino, eu estou na lista do Papai Noel, eu não sei se teve gente aí, que foi, fez direitinho, não, eu não vou ganhar presente não, hein, olha lá, vamos ver, tô brincando. mas gente, boa noite a vocês então, obrigada então mais uma vez, e eu quero realmente parabenizar vocês aí, que conseguiu comprar o seu imóvel nesse ano de 2019, e para aqueles também que estão planejando e comprar o ano de 2020, né, parabéns também, vamos começar então a fazer o homework, começar a fazer o trabalhinho de casa, para poder então 2020, a gente fechar, quem sabe aqui em dezembro do ano que vem, eu poder falar do seu nome aqui, verdade, um abraço, tá bom gente, tchau, tchau, aqui é Victor William, com ela, Márcia Peçanha, deixando para vocês, feliz Natal, e um próspero ano novo, tchau, tchau, boa noite, boa noite,